Uma cabeça humana, é isso mesmo, uma cabeça humana foi encontrada por pescadores no rio Piracicaba, próximo ao córrego Baratinha, em Antônio Dias, no limite com a cidade de Timóteo. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é o repórter Marcos Lessa. Eu tô chamando de história aqui e se é uma história, é uma história macabra. E, ô Marcos, que negócio esquisito é esse, meu amigo? Boa tarde! Oi, Nico, boa tarde pra você, pra todos que nos assistem. Pois é, indícios, Nico, levam a crer que essa cabeça faz parte do cadáver que foi localizado na última terça-feira, conforme informamos aqui no Balanço Geral. Esse corpo, esse cadáver, foi localizado ali na Ponte Mauá, na altura do município de Timóteo, no rio Piracicaba. Bom, policiais militares foram informados, foram acionados, melhor dizendo, na tarde de ontem, por dois pescadores que depararam uma cabeça humana, boiando ali na altura de Antônio Dias, no rio Piracicaba. A equipe da perícia, da Polícia Civil, também foi acionada e lá realizou o trabalho de praxe no local. Um agente funerário também foi acionado e levou essa cabeça para o IML de Ipatinga. Agora, esse cadáver, melhor dizendo, que na última terça-feira, quando a gente falou aqui no Balanço Geral, além da cabeça, também faltavam outros membros, que seriam pernas e também braços. Por isso, o indício que essa cabeça possa fazer parte deste cadáver, que foi levado para o Instituto de Criminalística em Belo Horizonte para análise. Agora, Nico, pelo fato do corpo estar em estado avançado de decomposição, fica difícil até mesmo de saber se esse corpo sofreu algum tipo de violência e também o sexo dessa pessoa, Nico. É, o negócio aí é macabro, agora está com a perícia, está com a perícia, né, Marcos? Definir aí se tem, isso é feito um exame, né? Sei lá como que o IML trabalha nesse sentido. São peritos, são médicos, legistas, que tem todo um preparo, né, para definir se essa cabeça pertence àquele corpo, mas que foi esquisito, né? Acho um pedaço de um corpo aqui, daqui a pouco uma outra cabeça. Está aí a polícia tentando juntar tudo para ver se forma um corpo. Onde é que nós vamos chegar, hein? Eu não sei onde é que nós vamos chegar. Eu não sei, eu estou perguntando aqui e o Marcos também não sabe, não, coitado. Estou perguntando para perguntar. É, é uma chamada pergunta retórica, Marcos.